Paxiar, eu vou paxiar. Ai, paxiar com a mamãe é tão bom. Ah, minhas crianças já chegaram, né? Vocês vieram ver como eu vou me arrumar pra paxiar, né? Eu já tô arrumada, só tô apelando a mamãe me dar uma coisa nova que ela falou que tem pra mim. Aí a gente vai paxiar lá na rua. Ei, que ancha, mas você aí dá logo nosso like agora, porque se você não der nosso like agora, você não recebe nossos vídeos não. E a mamãe tá apelando um monte de vídeo legal. Cara, eu sempre tô fazendo bagunça nele, né? Ai, como é bom balanchar na cadeirinha de balancho. Amanda, vem aqui, Amanda. A mamãe trouxe um negócio pra você. A mamãe tá chamando. O que você vai me dar? Ei, você aí. Você já sabe o que a mamãe vai me dar? Vai, sabe? Conta pra mim. Vai, conta, conta. Ah, não quer contar, né? Eu vou lá correndo saber. Amandinha, como nós vamos passear hoje, a mamãe comprou uma coisa nova pra você. Ai, coisa nova. Adoro coisa nova. Viu o que que é, mamãe? É uma mochila pra você poder levar as suas coisas. Hum, mas você já não tem mochila, mamãe? É, mas aquela mochila é da escola, Amandinha. Não pode ficar saindo com ela, senão vai estragar. A mamãe comprou outra pra você. Ah, então tá bom. Deixa eu ver, mochila. Deixa eu ver, mamãe. Olha aqui, Amandinha. Que bonitinha a sua mochila nova. Mamãe, mas é do Fab. É sim, Amandinha. Olha que coisa mais fofa. Mamãe, eu achei ele lindo, Fab. Lindo. Deixa eu mostrar direito pras crianças, Amandinha. Tá bom, mamãe. Eu vou ficar aqui chetadinha, quietinha, sozinhando, tá, mamãe? Tá bom, Amandinha. Essa mochilinha aqui é muito fofa. Ela é do Fab. Olha que coisa linda essas orelhinhas. Os olhinhos dele também são muito fofinhos. E o biquinho dele, ou o nariz, é muito fofo. A mochilinha tem até os pezinhos dele. Olha que legal. Cor de abóbora. E aqui atrás, nós temos o rabinho do Fab. Olha que coisa mais fofa que é o Fab, né? E aqui é a parte de abrir. A gente abre aqui. E ele é uma mochilinha. A gente pode colocar aqui todas as coisas que a gente vai levar. Tem também essas duas alcinhas aqui, muito fofas, amarelinhas. E ele é uma mochilinha de verdade. Dá pra brincar com esse Fab e dá pra levar muitas coisinhas aqui. Você gostou, Amandinha, nessa mochilinha do Fab? Ah, mamãe, eu achei ela muito linda. Você pode dar pra mim? Oh, Amandinha, ela é sua. Toma. Mamãe, eu posso arrumar minha mochila sozinha? Hum, tô achando que isso não vai dar certo, hein, dona Amanda? Mamãe, mas quando foi que eu apontei? Hum, sempre, né, dona Amandinha? Mas deixa eu ver, nem vou apontar, mamãe. Deixa eu arrumar minha mochila que a gente vai passear, né, mamãe? Vamos sim, vamos dar um passeio lá no shopping. Então tá bom, deixa que eu arrumo. Um que cheirar que eu levo. Ah, eu vou salvar minha vida, vou levar umas faldinhas. Vou levar chafalda. Ah, eu vou pegar um papato roja. Eu tô com esse papato azul, mas vai assim que eu preciso tocar de look, né? Melhor levar. Vamos lá, papato, vamos passear no shopping. Ah, as Helioquites, vocês querem passear no shopping? Helioquites, 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 Helioquites. Viu, elas até falam. Então eu vou levar vocês de vermelhinho. Vamos passear. Ah, meus copinhos de machão verde, vou levar ele também. Vou levar meu maior também, vai que tem piscina lá no shopping. Melhor levar minha remuda da escola, porque vai que tem escola lá no shopping. Vou levar esse cajaco, porque vai que tá nevando. Hum, calamelo. Eu vou levar, porque eu posso ficar com fome lá no shopping. Hum, deixa eu ver o que eu vou levar daqui. Vou levar uma churpejinha, porque vai que me dá vontade de abrir uma churpeja. Não, não, tá bom. Ah, meu pincel, minha tinta. Eu vou levar, vai que eu tenho que pintar a caricatura da moça da loja. É, acho que só o lalange já tá bom, né? O lalange ou o pincel, vou levar. Hum, deixa eu ver cá o perfume que eu vou levar. Ah, vou levar esse aqui, porque ele é bonito. Ah, o necal da mamãe. Melhor levar, vai que ela fica com fome. Ah, aqui da velha delas, que eu vou levar só pouquinha coisa mesmo. Ai, acabei. Fome, você é muito pejado. Mamãe, eu já acabei de arrumar. Mamãe, eu já acabei de arrumar minha mochila. Acabou, Amandinha? Acabei sim, mamãe. Nossa, mas essa mochila parece que tá tão cheia. O Forbes chega até em pézinho. É, mamãe, mas só tem umas cojinhas básicas mesmo. Só cojinhas de primeira necessidade. Hum, tô achando isso muito estranho, hein, Amandinha? Eu vou ver o que tem ali. O que será que Dona Amanda plantou dessa vez, hein? O que que você tá guardando aqui na sua barriguinha, hein, Forbes? Eu vou abrir e descobrir, hein? Vamos ver o que que é, Amandinha? Meu Deus! Mas a mochila nem fecha direito. Hum, deixa eu ver isso aqui. Amandinha, você vai levar o seu Shopkins Maçã Verde? Vamos ver mais o que tem aqui. Um pincel. Mamãe, eu posso pexijar e pintar a caricatura de alguém. Ai, Amanda, pintar a caricatura no Shopping? Bolo de festa? Isso aqui não vou nem perguntar pra que que você quer, né, Dona Amanda? Papinha de morango? Minha cápsula de fazer nescau? Mamãe, se você ficar com fome no Shopping? A gente faz um lanche, Amandinha. Ah, então tá bom, mamãe, se achinha até cheito. Ai, meu Deus, o que mais tem nessa mochila? Eu tenho até medo. Ah, uma fraldinha tá certo, né? Se você fizer pipi ou cocô, mamãe, troca. Maiô! Mamãe, se ele é no shopping, a gente vê uma piscina muito grande. Amandinha, no shopping não tem piscina. Não, vamos levar o Maiô. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O seu short da escola? É caro, mamãe. Vai que a professora tá lá. Aí eu tenho que estudar. Amanda, não. Hoje você não tem que estudar, você tá passeando com a mamãe. Um casaco? Mas a Amanda tá muito calor. Mas, mamãe, deixa bem. Ah, diga, Amanda. E se de repente a gente começa a fazer uma suba, suba e começa a nevar. Mas, Amandinha, aqui no Brasil não neva. Ah, mamãe, nunca te chame, né? Tá bom, Amanda. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Hum, caramelo. Tá, tudo bem, né, Amandinha? Você vai levar um docinho? Sapato, Amanda? Caiu, mamãe. Eu posso querer tocar de look. Ai, meu Deus do céu. Essa Amanda... Bem, o outro pezinho do sapato. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Surpresinha no monso? Mamãe, e se me der vontade de abrir uma churpeja? Mas, Amandinha, essa surpresa já tá até aberta. Ah, então deixa eu ver em casa, mamãe. Ai, meu Deus. Mas o que que a Amanda vai levar? Mas, meu Deus do que que é isso aqui, Amandinha? O meu perfume, Amandinha. Mamãe, se você começar a chorar, aí você vai ficar fodolenta igual a Peppa Pig. É, até que é uma boa resposta, Amandinha. Mas, mamãe, não vai ficar fedorena. Pode ficar tranquila. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Papinha. Tinta. Ai, Amanda. A Hello Kitty. Ai, meu Deus do céu. Sorvete de morango, mas vai derreter, Amandinha. Vai, né, mamãe? Manda pra cá que eu já tomo logo. Não, Amanda. Não tá na hora de tomar sorvete. Um ovo, Amanda. Mamãe, a gente quer almoçar uma fitada. Ai, Amandinha, a gente vai almoçar lá no shopping. Mais papinha, outro ovo. Ai, pelo menos agora acabou, né? Está vazia essa bolsa. Amandinha, nós só vamos levar a sua fraldinha e o seu caramelo, caso você queira comer. Podemos levar também a Hello Kitty pra passear. Mas nada disso aqui nós vamos levar. Prontinho. Agora vamos, Amandinha. Vamos lá, Amandinha. Dá aqui a mochilinha pra mamãe levar. E vem no colinho. Vamos embora passear. Amandinha, fica quietinha aí que a mamãe já vai sair com o carro, hein? É calo que eu vou ficar quietinha. Afinal de contas, eu vou pro shopping. E lá eu vou lotar meu bolso de tanto papá que eu vou comer. Ei, mas você que eu achei novo aqui, né? Eu nunca te vi aqui. Não esquece de escrever pra ver tudo legal que a gente faz. É muita confusão, é babado, é guitalia. Tem muita coisa legal aqui, hein? Ah, e dá o nosso like agora. Porque quem não dá like, não recebe os vídeos novos, hein? Um beijo. Ah, nada de beijo. Vambora, mamãe, pro shopping. Tchau, tchau, tchau.